Depois de estudos mostrando resultados positivos do uso da cloroquina contra o coronavírus, o ministro da saúde anunciou que o medicamento será estendido também para pacientes graves da doença. O trabalho científico publicado no New England ontem é muito frágil do caso da cloroquina, mas a gente teve ali uma sensação de que, olha, o uso compassivo, que é só nos críticos, a gente divide os pacientes em formas leves, formas graves e formas críticas. Nós estávamos adotando para os críticos, nós vamos adotar também para os graves, que são aqueles que vão para o hospital, mas não ainda necessitando de CTI, mesmo que as evidências sejam frágeis, para que os médicos possam ter a opção dentro da farmacopéia pública de poder utilizá-los.